Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, gurizada. Começando mais um vídeo no canal. Hoje vamos tá fazendo mais uma mudancinha aí. Vamos tá mostrando pra vocês aí como que é a mudancinha aí. Vamos tá levando lá pra Fragosa de volta. Tem um vídeo aí no canal. É, levando lá pra Fragosa aí. Acabei de cortar na régua. Agora, né, tinha que tá cortando porque tava grande já o bijuzão. Bora acelerar agora ali. Já tamo chegando aqui na casa do cliente. Quando a gente estiver ali, eu volto com vocês lá no baú, beleza? Chegamos aí pra fazer a mudança aí na casa do cliente. E fomos surpreendidos. O Piazinho ali, ele é inscrito no meu canal e ele se chama Pedro. Olha aí. Oi, galera. Tudo bem? E olha pessoal, ele tá inscrito no canal faz tempo, né? É, faz tempo. Acompanha, chegou ali e falou pro meu pai que ele era inscrito. Eu tava aqui falando no celular, tratando o serviço. E agora conhecemos ele. Principalmente pessoalmente aí, né, pai? Isso aí, ó. Não é isso aí? O fogo tá dentro mesmo? Pedro, né? Pedro. Ei, Pedro. Mostra o caminhão pra ele aqui dentro. Vamos ver então? Vamos ver a Mercedes? Então vem pra cá. Vamos conhecer a Mercedes. Pedro vai conhecer a Mercedes. Aí, ó. Chega aí, Pedro. Posso subir? Aí, ó. Não acho que não tinha. Nada. Nossa, Maria. O que você achou? Bonitão. Você viu o console que a gente fez no vídeo? Sim. E o estofamento, o sofá cama, o volante que a gente trocou também. Sim. Então você é inscrito fiel aí do canal, né? Exato. Tô feliz pra caramba, hein? Encontrei o primeiro inscrito aí. Ele disse que é inscrito aí faz tempo do canal. Isso que é da hora, hein? É, faz tempo. Faz tempo mesmo. Acho que faz mais de uns dois meses. Ah, já faz dois meses. Mais de dois meses, sim. Ah, legal? Sim. Então você tá acompanhando bastante os vídeos aí, já? É. E bastante vídeo, então. Que legal. Eu também comecei a postar vídeo foi ano passado. Uhum. Não sei, acho que eu nomei certo. Eu tinha o canal desde, pra falar a verdade, eu tenho o canal desde 2018. Uhum. Mas quando eu comecei a postar vídeo foi em 2020. Sim. E daí, eu já postei algum vídeo em 2018, 2019, mas não parei assim. Daí comecei a postar vídeo com vocês aí diariamente mesmo, foi em 2020 pra cá. É. E daí, eu já tive milhares de contas aí desde 2013, 2012, 2014. Só que eu vou perdendo, né? Daí, essa aqui eu lembrei assim. Vai perdendo like. Não. É que eu, tipo, não... Eu esquecia a senha, só fazia, tipo, eu pegava o celular ou resetava o celular e perdia a conta. Perdia tudo nos vídeos? É. Não, eu não postava vídeos. Tipo, só tinha a conta mesmo. Só pra assistir no YouTube. Uhum. Que daí a gente vai postar, mas eu tô muito feliz, pessoal, de encontrar o Pedro aí. Vamos tirar uma fotinha e postar lá, fazer um stories pro Instagram. É. Logo, logo, você também me segue lá no Insta, né? Sim. Legal. Agora, então, pessoal, já que vocês também não me seguem no Insta e começa a me seguir, que é yt.gustavohenrique. Tá aparecendo aí na tela e o link na descrição do vídeo, beleza? Rapidão. Chega lá. A gente tá chegando aos 400 seguidores e aqui falta 4 inscritos pra gente chegar nos tal dos 600, beleza? É. Bora, então. Vamos lá fazer a mudancinha e acelerar o carrão pra Fragosos. Bora acelerar agora lá pro tal do Fragosos. Acabamos de terminar de carregar e olha quem vai junto da primeira volta, né, Mercedinha? Essa. Nunca andou de caminhão, né? Não. Primeira vez andando de caminhão aí. Bora. Bora acelerar ali pro tal do Fragosos rapidinho, né? Quanto que é? 100 km. 100 km ali, rapidinho. Já voltamos aí com vocês, beleza? Lá no meio da estrada. Como que tá aí? É. Tá bom aí. Beleza? Primeira vez. Olha só o que aconteceu ali. Olha. Olha o carro. Capotou ali. Meu Deus do céu. Caramba. Tomara que ele tenha conseguido nada com ninguém. Meu Deus do céu. Tava travando tudo aqui, mas agora já estamos acelerando de volta aí. Umas batidas assim. Tá doido. Vou passar ali agora na balança. Pra quem não sabe, né? O nosso já se encaixa nos três quartos. É, nossa três quartos, né? Então tem que passar nas balanças aí. É rodado duplo. Ó. Enxerar aqui na balança. Partiu. O que que você tá achando aí, Pedrão? É bom pra andar? É. O Fragoso que nos espera, né? Eita, mandou um velho. Não acaba não. Olha. Chegamos na balança, segundo zero. Vamos passar agora. Eu vou passar. Você é com o ônibus. Não pode. Não precisa passar. Eu acho que não, pai. Não sei. Não sei. Você vai passar aqui. Deu verde. Eba. É isso aí, hein? Agora vamos acelerar, beleza? Depois eu volto com você. Paramos aí agora no posto aí. Chegamos já pelo Mandirituba. Vamos encher aí a barrica d'água e dar uma conferida na água ali do radiador. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ative as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E comece a me seguir no Instagram. Que é yt.gustavohenrique, beleza? Que tá aparecendo aqui na tela. Link na descrição do vídeo. Que nem eu falei pra vocês. Comece a deixar o like aí. É... Que é importante pra vocês. Pra eu estar me ajudando. E se vocês querem receber as notificações. Porque... Não adianta você estar com a notificação ligada, né? E tipo... Não curtir os vídeos. Que daí o YouTube não tá mandando pra quem não curte. Porque tipo, não tá curtindo o vídeo, né? Então ele não tá mandando. É... Então deixa as notificações ligadas. E curte os vídeos que me ajudam. E daí vocês também recebem as notificações, beleza? E lembrando agora que tem uma novidade no canal. Que a gente tá postando 3 vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta. Então esses são aí os dias que a gente tá postando. Eu não sei o horário exato. Mas se a gente tá postando em mais na parte da manhã. Depende do dia na parte da tarde. Mas a maior parte é na parte da manhã. Então espero que tenham gostado. Valeu! Deixa o like e se inscreve no canal. Tudo de bom! Então, guisada. Infelizmente eu perdi uma parte que eu gravei lá com o Pedro. Lá em Fragoso. Mas saiu bastante coisa no Instagram. Obrigado. Desculpa, tudo de bom.